Há 53 anos, no nosso país, na data de 31 de março, nós tivemos um golpe de Estado. Hoje, nós estamos nas ruas para protestar e resistir contra uma agenda ultraliberal imposta por um outro governo golpista, o de Temer. Essas manifestações de hoje servirão como acúmulo e preparação para a grande greve geral e manifestação que ocorrerá nas ruas no dia 28 de abril. Firme na luta!